Bruna Biancardi toma atitude contra Neymar após terceiro filho vir à tona. A criadora de conteúdo parece não ter ficado muito feliz com as últimas notícias e ela tomou uma decisão em relação ao atleta. Nessa primeira terça-feira do ano, uma notícia tomou conta da internet e de acordo com o portal Léo Dias, o jogador de futebol Neymar seria pai pela terceira vez. Ou será? Não sei. E depois de toda a repercussão e de todo o burburinho em torno dessa novidade, a ex-noiva do atleta Bruna Biancardi acabou tomando uma atitude drástica em relação ao jogador. Isso porque internautas notaram que após a divulgação desse suposto terceiro filho do craque, a mãe de Meve deixou de segui-lo no Instagram. Parece que Bruna Biancardi não recebeu muito bem essa notícia do terceiro filho do menino Neymar. Isso porque logo após essa notícia se espalhar pela internet, a influenciadora decidiu deixar de seguir o craque nas redes sociais. Quando você vai lá pesquisar o nome do Neymar na lista de pessoas que a criadora de conteúdo segue no Instagram, só aparece o perfil do site oficial do atleta. Já o perfil oficial do jogador não consta mais na sua lista. E aconteceu aquilo que o Neymar tanto estava preocupado. A Bruna Biancardi não gostou.